Fala galera, beleza mano, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, mano do céu Oi rapaziada, pra quem não conhece, eu me chamo Jonathan e eu estou começando mais um vídeo aqui no canal Cabeludo, mano, olha o tamanho do meu cabelo, viado do céu Hoje rapaziada, eu vou estar gravando um vídeo com vocês, vocês vão acompanhar qual é meu dia a dia, ou seja, 24 horas comigo hoje rapaziada Então vem comigo rapaziada, se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Jonathan, aqui nesse canal eu trago o vídeo Oh sei lá, despertando, deu um susto mano Mas se você não me conhece, eu me chamo Jonathan e nesse canal aqui rapaziada, eu posto vídeo de esse tipo aqui mano, tipo um vlog E também, eu é aqui em casa abandonado, inclusive eu tenho que dar um nome pra esse tipo de vídeo aqui no canal Eu não vi o nome pra esses conteúdos aqui no canal, porque eu tô sem ideia de nome Então se você puder ver o último vídeo e comentar o nome pra esse tipo de vídeo, eu vou agradecer bastante, tá bom rapaziada? Bom rapaziada, hoje vai ser um vídeo 24 horas comigo, pra ver o que que eu faço, vocês não tem noção Agora são seis da manhã, hoje acho que hoje é quinta É quinta-feira Eu tô sozinho em casa rapaziada, meus pais tão ficando pro sítio, mas meu irmão, meu irmão e tal Tão ficando sozinho em casa, só o que meu irmão dormiu em casa, mas ele já foi pro sítio Então eu vou ficar pro sítio ainda E aqui tá baguncinho rapaziada Bom, a primeira coisa que eu faço mano, é escovar meu dente, me arrumar, entendeu? Vamos desligar esse ventilador aqui Aqui tem que tomar cuidado pra não desligar esse... Internet mano Prontinho, apagado, desligado, ventiladorzinho, e aí é feito Eu vou me arrumar agora, vou me arrumar, vou me arrumar, vou passar lá no rosto e vamos embora pro sítio Mr. ES, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow Mr. ES, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow Mr. ES, that's the part you have to show take it slow Mr. ES, that's good Bom, depois de só os dentes, nós faz... Bom, rapazes, depois de descalar os dentes eu ponho a água do café ou do chá que eu vou fazer aí no fogo, né, mano? Eu acho que hoje eu vou fazer um chá, mano, que eu ontem fui café, vou fazer um chá outro pra não... Bom, tá aí, vou deixar a água ferver, enquanto a água ferve, mano, eu vou me arrumar, vai pra ele ir pro serviço. Pra quem não me conhece, que tá chegando agora no canal, eu falei, me apresentei pra vocês, né, que eu me chamo o John, e eu trabalho em um supermercado, mano. E tipo, quem já trabalha no mercado sabe como que é correr no mercado, tá ligado, mano? Eu entro às sete e saio às cinco da tarde, mano, então, tipo, é cansativo, tem horas, mano, mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar, mano. Pra gente conseguir as coisas, a gente tem que trabalhar, rapazes, então, se você quer alguma coisa, mano, se você quer conquistar algo do tipo aí, sei lá, um celular, uma moto, mano, qualquer coisa, você tem que trabalhar, correr atrás. Então, rapazes, eu vou me arrumar pra ir pro mercado, enquanto a água ferve, enquanto eu me arrumo a água ferve, depois do arrumado e a água ferver andinha, eu já começo a fazer o chá, ou o café que eu vou fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mano, eu tenho que mudar você também, mano Mas por enquanto você quer ali Quando eu vou olhar meu canal, mano Eu fico assistindo Motivação, rapaziada Todo dia de manhã eu tô pegando pra assistir Motivação Dá um ânimo no cara, mano Você parar pra escutar bem mesmo A motivação Você para pra pensar em tudo, tá ligado, mano E você quer dar a sua melhor Todo dia, mano, então vale a pena, mano Que tá aí meio desmotivado Assiste Motivação aí, mano Pesquisa motivação, sei lá, YouTube Se tiver um fã de ser YouTube Se tiver motivação de moto Piloto de avião, mano Sou apaixonado de avião Motivação de piloto de avião Qualquer tipo, mano Vai ter tudo lá pra você E você vai ser Mano Cara, é muito bom a motivação Motiva você, mano Motivação já diz, né Motivação, então Vale a pena assistir Motivação Pesquisa lá e você Contra vários vídeos da hora, mano Que vai te motivar e deixar no alto Mas enfim, eu vou tomar meu café aqui E na hora de chegar pra ele trabalhar Eu volto com vocês Eu vou tentar gravar um steakzinho lá no mercado, rapaziada Mas não é muito confiável gravar lá, mano Porque lá não pode mexer muito no celular Pode mexer no celular, pode Mas não muito Então eu vou tentar gravar um steakzinho lá pra vocês Primeira coisa que eu chego lá, mano É bater meu ponte, né Que foi a terceira final E partir fazer café lá, mano Sim, eu faço café duas vezes Aqui em casa E lá no mercado Por que que eu faço café em casa Se eu tomo café no mercado? É porque muitas vezes, rapaziada Eu chego em casa Com fome Aí eu Tipo, não tem nada pra comer, mano Eu pego Vou beber um café, um chá, mano Uma bolacha, qualquer coisa Mas tá bom demais pra mim Tá, tá ligado? Então, mano Se você tá gostando desse vídeo Deixa o like aí, mano É, me motivar Tá voltando com o canal, mano Voltando Agora eu já voltei com o canal, né Mas tá motivando eu Continuar gravando os vídeos Mais ainda pra vocês, mano Tenho conteúdo mais da hora pra vocês Então, rapaziada Muito obrigado Pela cento e pouco Inscrito Agora, né Mas tá com cento e doze inscritos Então, muito obrigado De coração, rapaziada Eu tô gravando esse vídeo, mano Vinte e quatro horas comigo É, quem sabe lá no futuro Minha vida tenha mudado, né Tipo Pra mim um dia voltar esse vídeo aqui, mano Ver como que minha vida era Ou se eu tô melhor lá na frente Ou se eu tô pior, mano Não sei Deus proverá, mano Se eu tiver melhor, mano Eu vou ver como que eu vim, mano Como é minha raiz, entendeu Então, mano Isso é gratificante pra mim Pra mim que tá gravando pra vocês, mano Deixa o like Se inscreve no canal, mano Que nos partilha com geral, hein Comente também Qualquer coisa aí do vídeo, mano Como é a rotina do sexto Se você faz café ou não, mano Comente qualquer coisa aí nos comentários Que eu vou tá dando pressão Que faz geral, beleza, rapaziada? Então, daí volta no meio do caminho Vamos embora, rapaziada Tô quase atrasado, mano Vou chegar atrasado, tá? Mas enfim Eu chego atrasado todo dia, mano Marca a chave aqui Vambora, rapaziada É... Estão meio atrasado Tem aqui a pesão, mano Tem moto Tem uma bike Mas eu não vou com ela Tá sem freio, mano Pneu ruim Mas enfim Vambora, rapaziada Tem que assinar aqui Porque a maquininha ali Bate o ponto ali, mano Deu um B.O.zinho Então tem que assinar aqui, mano Entrar aqui e tal E tal E tal E justificar pro que eu tô fazendo Um monte a gente já fez, mano Mas vamos lá fazer, né? Ei, eles caíram Não dá nada Pronto E já assinei o meu Agora Tem que ir trabalhar Primeiro fazer o café E depois buscar o pão Pra mim colocar umas carnes pra fora, mano Vambora Minha sessão aí, ó Sou zoado Porque eu cuido isso aqui, mano Se alguém me zoa Por causa disso aqui, mano Que eu cuido aqui, ó Faz... Fazer o que É a minha sessão, mas Tem escovo de dente aqui também Pasta de dente Umas negocinho Boa fazer o café, mano Bora lá Vai a minha água no fogo Tira, mano Tá aqui É nessa cama Que é a minha, né? Ou é essa? É essa também Beleza, água no fogo O próximo serviço que não trabalha, mano Vou gravar aqui Quanto ninguém tá me vendo Não, mano Não posso mexer com isso aqui, não Mas eu O próximo serviço que já que Meu primo não chegou ainda Ele que tira a moto agora Eu tenho que tirar essa moto aqui, ó A loja dele Agora tem que tirar essa moto aqui, mano Com as carretinhas e tudo aqui Boa, tá voando Boa p'la Boa p'la Boa p'la Boa p'la Bom tirei a bichina ali. Não sei se filmou eu, mas tirei. Vamos levar ela para a frente que tem que ficar lá na frente. Esse vídeo de depósito não é fácil, não é de seguir para uma sessão. Se não é bem, seguir para uma sessão. Bom, vou estar fazendo um serviço que eu tenho que fazer aqui, mano. Olha, no trabalho no mercado, você não trabalha em qualquer lugar não. Hoje, como verdureiro. Verdureiro que eu saí, vamos embora. Olha esse vagabundo aqui, rapaziada. Esse cara é bonito. Olha o dedo, rapaziada. Traga o verdureiro. Olha o Gabriel, lindo esse cara. Esse cara é lindo. Eu estava falando, rapaziada, hoje eu sou verdureiro. Olha esse cara, ó. Ei, é vaca? Não. Não, não. Badeira. Badeira. Olha a cabeça no final. É madeira, não é vaca, não. É madeira, não é vaca, não. É madeira, não. Ô. Ô, bontinho, não. A vaca. Esse aqui é os açougueiros mais top que eu conheço na minha vida. É lindo esse aí, ó. Olha, senhora. Esse aqui, se eu não fosse casado... É gado. Toma aí. Aquele aí é o gordinho. Maromba. É o DJ Maromba aí, ó. Maromba. É isso aí, rapaziada. A gente está filmando tudo. Foda-se. O homem está suado. Olha, olha, olha. Olha. Ah. Assim, eu vou almoçar. Minha sessão estou arrumando aqui. Estava na verdura, né? Mas terminei lá a verdura. E agora, tomo só na bagunça. Absorvente. Chama. Bora, mano. Bora, bora almoçar. Dois, três. É um vagabundo. Tá bom. Não. Bora almoçar, rapaz. A do Ed me prestou a moto. Sogui. André. Ei. Xai, xai. Que? Xai, xai. Xai, xai. É, parece que vai querer cair a água, rapaziada. Que chama? Bom, galera. Acabei de chegar em casa, mano. É... Vou fazer meu almoço agora, rapaziada. Eu não vou filmar eu fazendo meu almoço, mano. Porque... Não tem nada a ver eu fazer meu almoço, tá ligado? Então, eu vou fazer meu almoço aqui. E quando eu terminar eu volto pra vocês. É... Mostrar meu prato. Como que é, mano. Eu vou ter que fazer arroz, mano. Esquentar só o feijão aqui. E a carne que nós deixamos aqui cedo aqui, ó. Tá aqui, mano. Descongelado, né? Eu acho que tá aqui o bifezinho. Se quiser me patrocinar aí um... Um almoço, uma janta aí no futuro aí, mano. Põe a bife aí que eu amo bife, mano. Eu sou apaixonado em bife, mano. Gostoso demais. E eu gosto muito. Mas enfim, rapaziada. Vou voltar com vocês só quando tiver tudo pronto. Então... 3... 2... 1... 3... 2... 1... Bom, rapaziada. Já fiz o meu almoço. Lavei a louça lá todinha. Deixei no jeito já, mano. E vamos sair. Esqueci de falar uma coisa. Eu saio do meu serviço 11 horas e tenho que estar lá de volta 1 hora. Agora... Mano, eu já saí. 11 horas. Agora é 11h50, mano. Isso é porque eu vim de moto. Quando eu venho a pé, mano. É... Eu chego aqui, mano. Eu sempre pra almoçar é meio dia e pouco já. Quase não dá pra descansar, né mano. Mas enfim, rapaziada. Meu prato aqui hoje é bem simples, mano. Com bife. E temos aqui um arroz com feijão. Com uma farofinha, mano. E tamo aqui escutando uma musiquinha aqui, velho. Agora eu vou assistir alguns vídeos aqui. Dos colegas meus. Dos youtubers aí que eu gosto, mano. E vou almoçar aqui também. Aqui tem uma aguinha também. Tá ali, mano. E aqui é meu core, mano. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Aí tem um camaro, mano. Meu sonho. Um dia ainda vou ter um camaro. Na minha garagem. Tem um helicóptero ali também. Olha o... O AN-225 lá, mano. Mano, tá aí. Então vamos almoçar, rapaziada. É, rapaziada. Foi eu falar, mano. Que o tempo virou mesmo, mano. Olha o tempão de chuva lá, mano. É chuva pra não enlargar tudo. Bom, rapaziada. É isso aí. Vou voltar a trabalhar, mano. Agora vai dar uma hora. A moto negão tá aqui, ó. Do açougueiro. Valeu, negão. Se você estiver assistindo esse vídeo. Rapaziada. Que legal, hein. Tá boa energia. Vou embora. Todo dia é isso. E eu tô aqui mesmo. Mexendo. Tá escuro aqui agora. Agora lascou. Tá chovendo ainda. Chama. Cê tem energia. É isso aí. Vai ver, né. Aí, ó. Indo comprar a camisa pro Ed. Aí. Deixa eu ver, Ed. Vai de chuva. Vai, Ed. Corre. 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 Vem aqui. Corre. Vai. Corre. Achei que ia parar de gravar, não parou não Foi o tempo de nós ir lá Comprar a camisa Voltar e nem já chegar É doido Chuva, mano, sério Boa trabalho, mano, que eu tô deixando insular demais Você tá doido A melhor hora é a hora de ir embora Graças a Deus, rapaz Cinco horas, mano, sim, eu sei, mano Mas enfim, rapaziada Vou embora agora, vou voltar com vocês só lá em casa, mano Porque vocês já viram como que é o meu negócio aqui, né? Como é a saída minha aqui, mano Eu acho que vira, né? Não sei Mas enfim, rapaziada Deixa o like aí, mano, que eu vou voltar lá em casa Vou gravar até umas sete da noite ainda É que é... 24 horas, mas não é Mas eu volto com vocês lá em casa, beleza, rapaziada? Tá chovendo ainda, mano Mas espero que essa chuva passe não, mano Que eu quero ir embora Acabou a energia aquela hora, tava Começou a chover e agora de novo Então, bora pra casa, bora bater o ponto Bora, mano É, rapaziada Peguei uma carona Mas mesmo assim Molhando, hein, né? Vambora, mano, a casa tá bem livre É, rapaziada Chuveu aí, chuva de vento Olha, nós pegamos a chuva lá, mano E, como esperado já Que eu vi Entrou a grande casa, mano Já era esperado isso Quando sobe chuva de vento Assim, mano, dá água tudinho aqui Não sei se tava vendo aí É, eu tô até lá, mano Acabou o serviço não, mano Acabou não Bora limpar isso aqui, mano Limpa Com a mão isso aqui não vai dar certo não Só fazer aqui só pra Pra mostrar que eu tô limpando É, mano Chuvinha boa, hein Limpa aí Limpar, limpar, limpar Limpar Tá bom Fazer um drift Um drift Hoje, hein, rapaziada A gente dá essa tal barro Pegado aqui também É, mano, eu achei que não ia dar pra mim lá Limpar aqui Com a mão só Mas parece que tá dando Aparentemente tá dando limpar só com a mão Aparentemente tá dando limpar só com a mão É só passar um paninho aqui e secar Ah, deu água que deu até Teve uma vez que deu mais ainda mais Deu água, tá Chuva de vento aí, mano Chuveu aí Limpar, hein Limpar Limpa 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 O Jonathan está limpando A sua casa Não é uma mansão Mas é uma casa que tem teto Mas molhou dentro Ah, mano Limpa Cala Cala Acabou isso aí já Tá bom? Tá bom, rapaziada Agora, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou comer Que eu tô morrendo de fome Lembra aquele chazinho que eu fiz lá no início do vídeo, lá de manhã? Então, agora chegou a hora de tomar ele Com uma bolachinha, ó Ele tá doido, mano Cê tá doido Bagulho é bom, hein Bagulho é bom, hein Mano, vou tomar meu café aqui Descansar um pouquinho Vou tomar um banho E já é de esperar, mano Hoje Hoje Lá pra umas sete e pouco Uma sete e quinze, mais ou menos É pra esperar que vai acabar a energia Então eu vou gravar até lá Não acabar eu falo que não acabou E acabar eu gravo sei Por que, mano, que eu tô esperando que vai acabar? Porque todo dia esse horário tá acabando a energia aqui na nossa cidade, rapaziada Então, todo dia, mano De tarde também tá acabando O mesmo horário, mano Tá acabando Hoje que nem vocês viram lá no mercado Acabou E hoje Seis sete e quinze Purei, sete e doze Mais ou menos Tem precisão de acabar a energia Então se acabar Eu volto com vocês Bom, rapaziada Já tomei um banho Mano Já chorou o zinho Chão É o seguinte, rapaziada Não acabou a energia Já é sete e pouco da noite Não acabou a energia Vou começar a passar os arquivos Pro computador agora Esse vídeo já tá saindo amanhã No caso, amanhã é sexta Então vocês estão Os vídeos tá saindo sexta-feira No caso, seis da manhã Não sei qual hora vocês já estão assistindo esse vídeo Hoje é quinta-feira Então tem que dar o meu máximo Pra gente ficar esse vídeo Renderizar Fazer Thumb inlay E mandar pro YouTube E amanhã Seis da manhã Tá lá no canal Então o que a gente não faz Por um vídeo, né, velho? Se a gente tem um sonho, mano A gente tem que dar o nosso máximo Atrás desses sonhos, mano Tô fazendo o meu máximo possível Aí pra estar trazendo Esses conteúdos pra vocês Então, rapaziada Se você gostou do que eu faço Meu dia a dia, mano Mercado Almoçar, mano Sei lá, minha zoeira Qualquer coisa, mano Se você gostou, rapaziada Deixa o like aí, mano Por favor Se você gostou Se você não gostou, mano Pode deixar o dislike Não tem problema algum É a sua opinião, entendeu, rapaziada E se inscreve aí no canal, mano Ativa o sininho também Assim que sair vídeo novo Você vai ser notificado Que saiu o vídeo aqui no meu canal E, mano, dá essa força pra nós aí Que rumo a mil inscritos, mano Se eu bater mil inscritos, mano Talvez esse cabelo aqui Eu vou cortar ele no zero, mano Vou ficar careca Mas vai ser especial De mil inscritos, mano Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha no geral, mano E comenta aí, mano Qualquer coisa aí Que você vina sua mente Comenta aí Qualquer coisa, mano Chá ou café, mano Comenta aí Chá ou café E eu vou dos dois Mas enfim, rapaziada Eu vou deixar o vídeo por aqui Tamo junto Satisfação, paz geral Valeu, valeu E fui Pá, pá, pão, pá, tirão Pá, pã Pã, pã, pã Fui E aí